Ora, o lançamento a pertencer à Casa do Benfica, já lançado, sai novamente e é mais um lançamento para a Casa do Benfica. Aqui do lado esquerdo, quando vem aqui um jogador muito posicionado, do União de Tomara. Ora, é uma bola comprida, vai sair para a linha de cabeceira e é pontapé de rede para a União de Tomara.